O editorial do Fórum 11.6, a bomba, a bomba, a bomba, amigos, amigas e amigas, vejam na tela, eleição de São Paulo, na tela, Guilherme Boulos, 29,4%, Pablo Marçal, 25,4%, pesquisa Atlas, gente, Boulos em primeiro, Marçal em segundo e em terceiro, com 3, 2,5 de diferença do Pablo Marçal, o Ricardo Nunes com 22%, Tabata surpreende e chega a quase 12%, 11,9%. Maria Helena do Novo, passo da Atena, 4,2%, da Atena, 3,2%. Aí vem o PSTU, que tem três vezes mais votos que o PCO, o Altino Prazeres, 0,3%, o PCO com o João Pimenta, 0,1%, e o Ricardo Senesi, da UP, também, a intervenção, 0,1%. Olha só, votos válidos. O Boulos teria, o que eu venho dizendo, que ele vai ter desde o começo da eleição, 30% cravado, o Marçal 26% e o Nunes 23,5%, uma diferença de 3,5% do Pablo Marçal para o Nunes. Olha a curva aqui eleitoral, gente. O Boulos, que tinha caído, volta a crescer, cresce 1,4%. O Marçal dá uma disparada, sai de 20,9% para 25,4%, como se ele tivesse se recuperado daquele episódio da cadeirada, conseguiu reencaixar o discurso. E o Nunes, que tinha 20,9% também, fica com 22,9% e cresceu menos. Então, o Marçal volta a passar o Nunes, volta a passar o Nunes. Vejam, e a Tabata cresce um pouquinho, aí a gente tem aqui o gênero. Entre as mulheres, o Boulos é mais votado, tem 31,3% dos votos, tem 27,3% dos homens. O Marçal é mais votado entre os homens. Entre os jovens, o Boulos tem uma votação de destaque, 31,3% entre 16 a 24, 33% entre 25 a 34, ele vai perdendo conforme mais velho vai ficando. Evangélico é onde o Boulos toma pau. Ele tem 14,6% contra 39,3% do Pablo Marçal e 23,1% do Ricardo Nunes. Aí ganha nos ateus, em outra religião. Escolaridade aqui para vocês. Ensino fundamental. Dá um triplo empate técnico ali, o Marçal ganhando, tendo um pouco mais de voto. Mas ensino médio, uma eleição empatada ali entre Boulos e Marçal, superior o Boulos abre. Então, o formador de opinião está votando no Boulos, pessoa de ensino superior. Tem um amigo que diz, as ricas de São Paulo votam mais no Boulos, a gente precisa conseguir os votos das pobres. E, de certa maneira, sim. O Boulos tem 27,9% entre quem ganha assina de 10 mil salários mínimos. E perde em até 2 mil salários mínimos. Muito. O Nunes ali ganha de 45,4% contra 26,5% do Boulos. E aí tem vários detalhes. O que ainda é preocupante é, se o Nunes for para o segundo turno, essa tela que está na mesa aqui, ele ganha do Boulos de 48 a 37. Nessa pesquisa, ele não está indo para o segundo turno. O segundo turno seria Boulos e Marçal, e o Boulos ganharia de 48 a 40, segundo essa pesquisa Atlas. Ou seja, gente, Atlas ou se consagra, é aquela pesquisa que está um pouco fora da curva, apesar que a Real Time, que saiu agora há pouco também, que é ligada ao Grupo Record, mostra uma subida do Boulos, uma subida do Marçal e uma queda do Nunes. Vejam, então tem sinais para fora da pesquisa Atlas de que o Nunes pode ter chegado ao topo com uma campanha que ele fez de arrastão na televisão, com o que tem de dinheiro nas periferias do governo, do governo do Estado, da prefeitura, toscando tudo. Ele bateu ali num teto e pode estar sendo corroído por dentro pela candidatura do Marçal. Com um discurso forte, o Marçal não esfarelou e, não esfarelando, vai firme, vai forte para o segundo turno, para a disputa contra o Boulos. Pode estar acontecendo aquela virada que houve aqui em São Paulo do Tarciso na eleição contra o Haddad. Todas as pesquisas davam Haddad na frente e, quando abriu as urnas do primeiro turno, o Tarciso deixou para trás o governador do Estado do PSDB e passou Haddad e abriu uma certa quantidade de votos. como também o astronauta acabou virando para cima do Márcio França e tirou o Márcio França da eleição do Senado, uma eleição que, do começo, parecia decidida para o França. em São Paulo o Haddad ganhou capital. Em São Paulo capital, o Lula ganhou no primeiro e no segundo turno, mas não ganhou no Estado. É aí que me pego para dizer que no Boulos tem 30% das intenções de voto no primeiro turno em São Paulo. é o meu número. E aí vai ter que ver. A Tabata pode crescer? Segundo a Atlas, ela pode chegar a 12. Pode ter na Zona Azul, a chamada Zona Azul, Pinheiros, Perdizes, Lapa, um movimento pró-Tabata nessa reta final. Pode ter. Pode ter porque ela conseguiu se diferenciar. É ruim isso? Não. É melhor votos indo para a Tabata do que indo para o Marçal e para o Nunes, que poderão vir a ser disputados no segundo turno pelo Boulos contra o Nunes ou contra o Marçal. A Atlas é uma bomba, ela explode. As campanhas eleitorais devem estar todas agora se coçando, olhando trequens, meio a Real Data, meio que confirmando a Atlas. O movimento da Atlas, o que vocês têm que olhar aqui no movimento da Atlas é o seguinte, é isso aqui, o Marçal voltando a subir de 20,9 para 25,4 e o Nunes meio que estacionado. Foi de 20,9 para 22,9, mas voltou nem aos patamares que ele estava na pesquisa, que ele chegou em 25% na pesquisa de 8 de agosto. Ele não se recuperou a 8 de agosto, que é mais ou menos ali no começo do cenário eleitoral. Então, bomba em São Paulo, Nunes fora do segundo turno. Essa é a manchete. Nunes fora do segundo turno. O segundo turno, segundo a Atlas, há oito, sete dias de eleição, menos, seis dias, será entre Marçal e Boulos. E agora? Ora, era isso que tínhamos para hoje neste Fala, Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Tchau, 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 tchau.